Vamos fazer flan de chocolate hoje? E como é que a gente faz flan de chocolate? Chocolate em pó. Sabia que sem o chocolate em pó não existiria nem a barrinha de chocolate? Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Moreira. Vocês são muito bem-vindos, como sempre, aqui no Copo e Taler. Hoje eu vou mostrar uma receita muito, mas muito rápida de fazer. Muito fácil. Precisa de pouquíssimos ingredientes. Quer uma sobremesa tranquilona de fazer? Não requer qualquer habilidade flan de chocolate. E a gente vai falar, já estamos fazendo essa receita, que leva chocolate em pó, da origem do chocolate em pó. Como ele foi criado, como ele foi importante. Porque se não tivessem feito chocolate em pó, nem esse chocolate aqui, a barrinha, ou bombom, né? Esse aqui está mais para um bombom pequenininho. Teria surgido. Então, vamos para a cozinha. Antes, não se esquece de se inscrever no canal, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela receita, né? Vamos começar pelo flan. 500 ml de leite, eu tenho aqui. Leite em temperatura ambiente. Vamos pegar amido de milho, duas colheres de sopa, e jogar aqui nesse leite. Cacau em pó ou chocolate meio amargo em pó. Três colheres de sopa. Coloca tudo na panelinha, mistura. Ah, não gosto muito amargo? Prefiro um pouco mais doce. Então, coloca aí a quantidade de açúcar que você quiser, ou pode colocar diretamente um achocolatado desses mais populares, que já vem adoçado, já tem açúcar, já vai resolver o seu problema, já vai fazer um flanzinho aí mais docinho. Mexeu bastante, incorporou tudo, leva para o fogo. Vai ficar mexendo aí sem parar. Começou a mexer no fogo, não para mais. Por uns 7 a 10 minutos, dependendo aí da potência do seu fogão. E vai começando a engrossar. O amido de milho ajuda bastante nisso. Vai engrossando. Quando chegar no ponto que já está bastante firme, aí você tira. Enquanto isso, enquanto a gente está mexendo aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a história desse chocolate em pó, que surgiu, né, que foi descoberto em 1828, quando o holandês Conrad Van Routen descobriu, criou um modo de remover a gordura das sementes de cacau, ou seja, ele removeu a manteiga do cacau. Depois, com a prensa hidráulica, ele conseguiu aí transformar essas sementes torradas em cacau em pó, né, deu origem aí ao chocolate em pó. E foi graças à invenção, à descoberta do chocolate em pó, que foi possível se obter as barras de chocolate, né. O inglês Joseph Fry adicionou manteiga de cacau derretida ao chocolate em pó em 1848, e assim ele conseguiu produzir uma massa moldável, que deu origem à barra de chocolate que tanto amamos. Então, o chocolate em pó é muito importante para a gente fazer bolos, fazer receitas, fazer flans, mas sem ele a gente não teria nem um bombonzinho para comer. Lembre-se que o chocolate foi uma invenção dos aztecas e lá era uma bebida e uma bebida meio salgada, meio apimentada, na verdade. A maior parte do tempo que se consumiu chocolate na história da humanidade foi uma bebida, né, foi um chocolate líquido. Só mais recentemente, depois aí do chocolate em pó, e depois do chocolate em barra é que a gente começou a poder comer um chocolate. Então, fica aí essa curiosidade para vocês. O meu flan está pronto aqui. Passei para essa forma de vidro que vai para a geladeira onde vai ficar descansando umas duas horas só para endurecer e aí eu vou servir. Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.